Oi galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, se você ainda não é inscrito, tá esperando o que? Se inscreve aí, beleza galerinha? Se inscreve e deixa o like nesse vídeo, quero ver bater a meta de 2 mil likes, galera, então já deixa o seu like aí Estamos aqui com esse jogo que é o Big Lifting Simulator, faz um bom tempo, acho que umas 2, 3 semanas que eu não gravo esse jogo E tinha, tipo, muitas pessoas pedindo, muitas e muitas pessoas pedindo, então eu atendi o pedido de vocês E está aqui um vídeo maravilhoso desse jogo, galera, não só isso, como nesse vídeo eu vou estar pegando o último rank Já estou quase pegando o último rank, eu preciso de quase 20 quintilhões, galera, pra estar pegando aqui no caso o último rank que eu falo é o Stage, né? Que é o Stage 9, ó, 19.9QN, que no caso é quintilhões, né? Você pode ver, ó, 19.24 Estou quase, quase conseguindo aí o Stage 9, já já vou estar conseguindo, galera, e olha só como é que eu tô, mano Olha só como é que eu tô Galera, eu tô usando essa skin aqui, esse avatar por enquanto, tá vendo, essas asas aqui, hacker, esse chapéu aqui, que é um chapéu que vai ser grátis aí Pra quem não viu, pô, sei lá no meu segundo canal, Jeff Blocks 2, entendeu? Que vai ser esse chapéu grátis, e também vai ter um outro chapéu lá que vai ser grátis também, entendeu? Vai ser de graça aí Então essa skin aqui eu vou estar usando por enquanto, galera, porque eu consegui essa skin antes de todo mundo, entendeu? Porque eu faço parte lá do Roblox Stars e tudo mais Então, tipo, eu tô meio que divulgando aí, entendeu? Esses itens aí, mostrando pra vocês que vai ter em breve e tudo mais, tá? Galera, agora só, olha minha aura, mano A aura do Stage 8, como vocês podem ver aqui, ó Esse de fogo, tipo esse fogo aqui, tá vendo, que tá saindo, ó Mano, é muito top Aí tem, galera, também, essa aura de hacker, tá vendo, que tá saindo da minha mão Ó, tipo uma aura de hacker, que até combinou com os meus óculos e as minhas asas, né? E também você pode, galera, tô com aura nos pés Pra quem não sabe, galera, essas auras, eu peguei aqui, ó, tá vendo, aura Depois que chegou, galera, teve uma atualização dessas auras aí, eu não gravei, entendeu? Eu não gravei, muitos pediram, mas eu acabei não gravando Mas você pode ver aqui, ó, eu peguei esse aqui, tá vendo, ó Coinbost E depois eu peguei também esse aqui, ó Tá vendo esse primeiro aqui, ó Então eu peguei o primeiro daqui E o primeiro daqui, galera E essas auras aqui, você pode ver que só tem três, porque é muito cara, sério Você pode ver aqui, ó, que pra tá dando upgrade aqui, ó, pra número dois aqui É duzentos de caveira, galera Duzentos de caveira, então você tem que fazer duzentas kills Tem que derrotar duzentos jogadores pra tá conseguindo comprar isso daqui Então você tem que ter muito tempo livre E é algo, galera, que eu basicamente não tenho Você pode ver ali de kill, quem é top 1 de kill? Tem um cara aqui, ó, que é o Kyle Master 100 Que ele é top 1 de kill, que ele fez Cinco mil e seiscentos de kill Então se for pra converter aí, galera, pra caveira, né Cada kill é uma caveira Se ele não tiver, tipo, game pass nem nada Porque tem game pass também aqui, galera Que você pode tá duplicando, entendeu, ó Tem game pass aqui de caveira, você pode tá duplicando aí, né Pegando o dobro e tudo mais Então, se ele não tiver game pass nem nada, galera Parabéns, mano, porque cinco mil e seiscentos pessoas É muita coisa, mano É muita coisa, mas também ele pegou o suficiente, galera Com certeza pra tá pegando aqui, ó A última aura aqui da mão, né E a última aura do pé Com certeza, galera Com certeza Então, bora lá Vou tá farmando aqui, galera Você pode ver que eu tô levantando uma ilha gigante Que no caso é o melhor peso que tem desse jogo Tá, galera? O melhor peso que custa dois quintilhões Você pode ver a velocidade aí que eu tô farmando Eu tenho a mochila infinita, galera Mas esse jogo é bem mentiroso Entendeu? A mochila infinita era pra ser infinita Farmar à vontade Mas só chega até 10 quatrilhão Quando chega aqui, ó Em 10 QD Já era Para, entendeu? Ele para de farmar, galera Então, me complica Como é que é a mochila infinita E só chega em 10 quatrilhão? É pra ultrapassar isso daí, né, mano? Vai fazer o quê, né? Então, bora Tá farmando aqui sem dó, galera Sem dó Eu acho que duas farmadas que eu der Até encher minha mochila Já dá o que eu preciso aí, entendeu? Vocês vão ver, ó Vou deixar juntar aqui até 10 quatrilhão Quando chegar em 10 quatrilhão eu vendo Depois vocês vão ver que Se eu encher mais uma vez e vender de novo Vai dar o que eu preciso aí Aí eu já vou estar pegando O stage 9, galera Cê é louco, mano Bora que bora Deixa eu estar só Juntando aqui os 10 quatrilhão, né? Que é necessário Galera, acabou, ó Deixando só com 30% da minha velocidade E 0,5% Deu 0,5 Tipo 0,5% aí do meu tamanho Porque eu não gosto que fica gigante Aí depois fica pequeno Depois fica gigante do Fica pequeno Também quando eu corro Eu corro muito rápido Agora 30% da minha velocidade, ó Pode ver, galera Isso aqui é 30% da minha velocidade Se eu colocar 100% fica muito rápido, né? E eu não tô afim de sair correndo Que nem louco, não Ó, galera Tô quase conseguindo já o que eu preciso aí Quase, quase, quase conseguindo Vai chegar logo em 10 quatrilhão Depois, galera Pra chegar novamente em 10 quatrilhão Aí eu vou estar pausando o vídeo Porque senão fica muito chato aqui Vocês tem que ficar olhando, farmando, entendeu? Eu quero só ver como é que é a aura, galera Do stage 9 Que eu ainda não vi Eu ainda não pesquisei no YouTube Pra ver se alguém já conseguiu Com certeza, galera Vários youtubers já conseguiu Entendeu? É porque eu tô meio atrasado mesmo aí Mas o importante é que eu vou estar postando esse vídeo Pra vocês aí, beleza? Ó, vocês vão ver, galera, ó Ó, chegou em 10 quatrilhão Parou, já encheu a mochila Parou, entendeu? Não enche mais do que isso Então eu vou estar vendendo aqui, ó Vamos ver quanto que eu vou conseguir, ó Até quanto? Ó, 19.66 Então vocês vão ver, galera Que mais uma vez Se eu encher mais uma vez Vai dar aí o que eu preciso Entendeu? Então é isso Vou pausar aqui Vou farmar E já já eu volto, hein Ó, galera Como vocês podem ver aqui, ó Chegando aí em 10 quatrilhão Vamos então, ó Ó, chega em 10 quatrilhão Deu o que eu preciso? Eu acho que sim, né, galera? Fiz as contas certinho, ó 20 QN aí Como vocês podem ver Deixa eu tirar a estrela gigante da minha mão E agora eu vou estar chegando aqui Tan-tan-tan-tan E vou estar comprando o stage 9 Comprei Comprei Comprou Comprou ou não comprou? Comprou ou não comprou? Vixe, deu ruim O que foi que apareceu aqui na minha mão, galera? Vamos ver Voltou pro lápis Tem uma mãozinha e tem uma ilha Eu não tô entendendo muito bem, não Eu não consigo pegar o último ranking, galera Eu não consigo pegar o stage 9, mano Tá bugado demais Ah, não Galera, eu sabia, mano Que esse jogo ia estar bugado Por quê? Galera, por quê? Eu não comprei lápis Eu não equipei o lápis Que aí, no caso, é o iniciante, ó E tava mostrando que eu tô com o lápis equipado Sem estar com o lápis equipado Que jogo é esse? Eu quero saber que jogo é esse, galerinha O que que tá acontecendo com esse jogo? Que eu não consegui equipar esse ranking stage 9 aí, ó Aí complicou pro meu lado Não, não Aí complicou demais Dá um reset aqui Galera, eu tô achando que é bug do jogo, hein Porque esse stage 9 aí foi o novo stage que chegou, entendeu? Só tinha até o stage 8 E eu até falei pra vocês Galera, vocês querem um vídeo pegando stage 8? Vocês Sim, quero Aí foi o que aconteceu Eu enrolei, enrolei, enrolei Aí foi aí que eles lançaram o stage 9 Aí eu vim aqui pegar o stage 9 Cadê? Não tô conseguindo, ó Eu não tenho o que fazer Porque eu tento comprar Ah, você pode ver que não vai, ó Olha lá Eu compro o stage 9 Ele mostra como se eu tivesse comprado Aparece o lápis na minha mão Olha lá o lapisinho na minha mão Mas eu não comprei nada Nada, nada, nada Qual era o intuito desse vídeo, galera? Eu chegar aqui Entendeu? Comprar o stage 9 E depois, galera Sai o panda com as ferramentas, né Os pesos Até chegar Ver quanto tempo demoraria mais ou menos Para chegar no melhor peso Que no caso é essa ilha aqui Mas vai ao jogo E dá um assilo desse E o que que acontece, galera? Mesmo assim Eu vou tá colocando aí, ó Que eu consegui Galera, eu consegui o dinheiro do stage 9 A única coisa que eu preciso fazer É esperar eles arrumarem esse bug E consertar o jogo, né Quando eles consertarem o jogo Eu poder tá comprando aí O stage 9 Mas na verdade, galera É basicamente Eu já comprei o stage 9 Por conta do bug do próprio jogo É como se Não comprei, entendeu? Então a única coisa que eu posso fazer É esperar tá arrumando aí Beleza? Pra aumentar o beta Entendo esse stage 9 Ah, galera Eu queria ver como é que é a aura Do stage 9 Porque, galera Olha essa aura aqui Deixa eu tá vendendo ali Só pra ficar pequenininho de novo, ó Pra você conseguir ver certinho, ó Olha a aura desse aqui Vermelho Bem top Eu tenho certeza, galera Que a aura do stage 9 Ia combinar certinho aqui, ó Com o meu sapato Entendeu? Ia combinar tudo certinho Tudo bonito aí Mas fazer o que, né, galera? Eu não vou morrer por causa disso Entendeu? Eu não vou ficar Ai, meu Deus Meu Deus do céu O bom depois, galera Que quando chegar uma atualização Talvez chegar até mais stage novos aí, né Tipo, chegar stage 10, 11 Não é possível, mano É que assim, galera Esse jogo apresenta vários bugs aí Porque É todo jogo, na verdade, galera Tem vezes que o jogo Tem vários profissionais Mesmo assim Apresentar algum erro Entendeu? E o que que acontece? Eles tem que ficar Fazendo várias coisas Várias coisas até aprender Entendeu? Como que arruma Mano, meu Deus Que é isso, velho Tem um cara aqui dentro da areia Um esqueleto, velho Dentro da areia Que estranho, mano É, galera Pelo jeito Deu ruim Deu ruim, né? Esse vídeo ficou basicamente Pela metade Esse vídeo aqui Provavelmente, galera Ele ia ficar aí uns 15 minutos Tá? Ele ia ficar mais ou menos Uns 15 minutos até mais Só que esse vídeo Vai ser um vídeo pequeno Comparado com os meus vídeos anteriores, galera Vem aí meus vídeos anteriores Tudo tipo 20 e poucos minutos 30 e poucos minutos Porque tem o que mostrar Tem conteúdo Agora isso aqui, galera A única coisa que tinha Pra mostrar mesmo Era o stage 9 E basicamente Não tô tendo aqui O que mostrar Então deu ruim Dá vontade de chorar Dá, galera Maltamente essa ilha Não, galera Sério mesmo Maltamente essa ilha, mano É maior que aquele vulcão ali É maior que qualquer coisa Aqui do mapa, mano Que negocinho gigante, velho Isso aqui Ó, tem uma caveira ali dentro também, ó Olha o tamanho disso aqui, galera Meu Deus Fica assustado Então é isso, né, galera Eu vou ter que tá deixando Esse vídeo por aqui Tá bom? Vou ter que tá deixando Esse vídeo por aqui Peço desculpa a vocês Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que vocês esperavam Algo melhor, né Nesse vídeo Eu tenho certeza Que vocês Queriam algo melhor, sabe Nesse vídeo Mas Esse jogo Cheio dos bugs Não deixa eu tá desbloqueando As coisas Oh, meu Deus Peraí, galera Deixa eu ver se já aumentou o tamanho Porque eu ainda não testei o tamanho 100% Vamos ver É, o tamanho máximo Continua sendo um ace, galera Ó O tamanho máximo Continua sendo um ace Eu tô levantando Um ilha gigante Que, mano Respeita Respeita A ilha gigante Agora vamos diminuir meu tamanho de novo aí Não quer ficar super gigante, não 50% Tá bom? Será? Bora ver 50% Não Vamos diminuir mais um pouquinho aí, ó 30% 30% Speed Vamos tentar speed aí, então, ó 100% do speed Vamos ver se corre rápido Corre rápido, hein, galera É um gigante, mano Tô gigantão Tenho certeza Se eu ficar pequenininho Vocês vão se assustar com a velocidade, ó Olha isso, mano Olha isso daqui, galera É o flash Pronto Imagina esteja de novo, então, galera Imagina esteja de novo E como que não seria Olha a velocidade desse menino, rapaz Aí, peraí Agora vamos diminuir essa velocidade Eu não gosto de ficar muito veloz, não, galera Eu não gosto de ficar muito veloz Então vamos deixar só aqui, ó 30% como estava, beleza E já era E bora tá pegando o pezinho de novo, ó Ó, já tô chegando no tamanho máximo Face e face, galera Sendo que eu deixei só 30% Mesmo assim já chega no tamanho máximo, aí Hoje já era pra estar no tamanho máximo, né, galera Ó 100%, pronto, 100% Cadê? Não vai crescer mais que isso, não? Vixe, tô com o lápis na mão, galera Ó, bugou o jogo Bugou o jogo Tô com o lápis na mão Esse jogo é bugado, galera Do nada ele, tipo, equipa o lápis na sua mão Do nada, mano O jogo tá muito bugado, galera Tá cheio dos erros esse jogo aqui Do nada eu tô com ele gigante Do nada dessa ele gigante E vira um lápis, mano Ô, joguinho complicado Não vou falar nada É, mas pelo que eu vi mesmo, galera Ah, eu coloquei foi speed máximo Não foi tamanho máximo Eu tô tentando ficar gigante Não consegui ficar gigante Calma aí Pronto, 100% Agora vai, galera, ó Agora sim, ó Tamanho máximo Eu já mostrei esse tamanho máximo pra vocês, galera Uns 10 vezes já, eu acho E uns 10 vídeos Então, galera, já não tem mais o que mostrar Eu tô procurando o que mostrar pra vocês aqui Pra deixar o vídeo mais interessante Só que não tem o que mostrar Então eu vou parar Antes que o vídeo fique muito feio Fique chato, né Repetitivo Então é isso, galera Muito obrigado a todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Galera, não esquece Compartilha esse vídeo com todos os meus amigos Deixa o like nesse vídeo Vamos dizer, galera Que eu peguei o stage 9 Eu tô com dinheiro do stage 9, né Então vamos dizer que eu peguei o stage 9 Então é isso aí Peguei o stage 9 É nóis, tamo junto Muito obrigado Até o próximo vídeo Falou